e aí pessoal, hoje vamos falar sobre o que, então vamos falar sobre o que, vamos falar sobre o headset, esse é o headset da Pulse, é o Pulse com fio né, ele é antigão, pra mim não é antigão, mas já existe muito tempo já, tem dois modelos, tem um modelo que é do PS3, que é bem antigo, muito antigo e tem uma versão nova dele, essa aqui é a versão nova, mas não muda nada, pra mim, eu nunca testei o outro, então acho muito legal ele, aqui dentro ele é bem acolchoado né, acolchoado é o que se fala assim, ele é bem velhão, e aqui dentro aqui também, e aqui seu ouvido, orelha né, ele fica, ele encaixa direitinho, não dá pra ver, e tipo ele tem uma, vai, aqui tem um negócio, aqui tem um negócio, eu queria assim, tipo assim sabe, a sua orelha entra certinha no fone né, mas não é nada demais, mas ela muda né, sua orelha fica, sua orelha fica, tipo, na dentro, e isola tudo, um ponto negativo, dois, esse fio maldito, ele é muito longo, então pra mim é muito ruim, e outra, isso aqui é uma bosta, a gameplay, essas coisas assim, esquece, é só pra conversar com o povo, então no lugar de pra mim olhar, direto na câmera, que é aqui, eu estou olhando, direto na tela, que é aqui, então eu estou muito atrapalhado, e tipo, eu paguei 130 reais nele, e tipo, a internet está 200 pau, e eu vou falar onde eu comprei, sim, eu comprei na 21 de março, na Pagé, qualquer loja que você procura lá, tem esse preço aqui, baratinho, ah, então, tem muito, tem muito, tem que falar dele, ele cai muito bem, opa, ele cai muito bem na cabeça, fica assim, fica muito foda, é muito chamativo, muito legal, eu fiz uns negócinhos nele aqui, com papel contact, e não consegui tirar, então, fodeu, meu fone de lapela caiu, agora, foda, e, o legal dele, que ele simula, simula, o 7.1, e não é 7.1 canais, na verdade, eu acho que ele é 5.1, mas ele simula, 7.1, eu vou falar, ah, eu tenho um fone que é 7.1 canais, não, é um simulador, então, eu não tenho mais para falar, nada de falar dele, não, ele é muito bom, recomendo demais, e não, tipo, um dos maiores fones de gatilho, eu vou, comprei o outro, dá para vir, então, comprei na China, minha voz ficou, tipo, rouca do nada, né, e, então, vou para o vídeo aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de se inscrever, comente, e não ligue, mas vou te trazer no final do vídeo, então é isso, pessoal, falou!